Correio! Correios? Mas eu nem tô esperando a entrega. Opa! Leonardo Martins? Sou eu mesmo, é a placa de um milhão. Sou mesmo, assina aqui pra mim. Obrigado, irmão. Obrigado. Minha placa chegou, véi. Nossa, minha placa chegou, véi. Vou ligar pro Rafa pra avisar ele, mano. Nossa, que maravilha. Ô, Rafa, minha placa de um milhão chegou, mano. Vem aqui pra você ver ela, véi. O Léo mandou mensagem? Ô, Rafa, minha placa de um milhão chegou, mano. Vem aqui pra você ver ela, véi. Nossa, que bravo. Ô, Léo, tô descendo aí agora, mano. Dez minutinhos eu tenho na sua casa, fechou? Ô, Léo, tô descendo aí agora, mano. Dez minutinhos eu tenho na sua casa, fechou? Mano, beleza. Vou ficar te aguardando aqui, véi. Ô, Léo, cheguei, mano. E aí, mano? E aí, Zé? Mano, olha quem chegou aqui. Nossa, molequinha. De um milhão, mano. Nossa, parabéns, hein, moleque. Agora só falta de dez milhão, hein, velho. Aí é uma luta, hein, mano. O que você vai fazer agora? Abrir essa vez? Mano, eu vou fazer um vídeo, véi. Um vídeo gravando, mostrando. Tipo, abrindo ela? Abrindo ela, mano. Temorou, eu te ajudo, hein. Que pena que eu não tenho a de cem mil mais, né, mano? Mano, mas o que importa é que agora você tenha de um milhão e nós vai estar em busca de seu filho ainda, mano. Igual te falei, a placa é um objeto, antes da raiz você conquista outro. O importante é ser o filho, né, mano? E eu ia ficar muito feliz de ver se eu falar quem quiser. Nossa, mano. Eu tô achando que eu vou até esperar eu conseguir resgatar ele de novo pra... Pra abrir ela? Pra abrir ela. Vai, mano. Você que sabe, né? Eu acho que ele vai ficar feliz, mano. A gente vai gostar, né? Se abrir ela quando ele estiver aqui? É, eu acho que sim. Você acha que esse sequestrador aí vai demorar pra me entregar ele? Mano, então, nós temos que saber qual que é a intenção desse cara, né, Léo? Melhor é que ele não fala a intenção dele, né, mano? Esse é o problema. E outra coisa, mano, eu já te falei, nós temos que chamar a polícia e colocar pra averiguar, mano. Você não tá querendo, velho. Nós temos que chamar. Eu tô com medo, mano. Chamar a polícia e dar um fim no meu filho, mano. Não, mano, ele não vai fazer isso. Eu acho que essa coragem ele não tem. Será? O certo era nós tentar chamar os homens, falar pros caras o que aconteceu e você levou a placa pra ele, só que ele não cumpriu com a palavra. E as polícias vão até o local, vão investigar. Eles podem levar até os cachorros deles, aqueles que falejam lá na mata. É verdade. Pronto, acabou, hein? Ah, não sei, vamos. É que eu tenho medo, cara. Tenho medo. Não, mano, ó, tô com cê, velho. Eu tô com cê. Pode beber uma água? Bebe aí, mano. Que tal o Nessanar na mata agora? Fazer o que lá? Claro, né? Podia tentar pegar alguma pista, alguma coisa, velho. Às vezes cê não sabe, hein? Eu acho que seria uma boa ideia nós subir lá agora. Só eu e você, chama ninguém. Só nós dois? Só nós dois. Às vezes nós pega ele de surpresa lá, né? Também, às vezes, né? Pode conseguir pegar de surpresa. Porque toda vez que a gente foi, ele tava esperando a gente. Agora não, a gente pode ir de surpresa. Sabe o que não pode fazer? Às vezes, se não, ele foi no seu carro. Vai que no seu carro ele colocou algum rastreador. O que a gente pode fazer? Vai no meu e chegando lá... Mano, só falar. Olha quem tá me ligando. Mano, é trollar esse daí. É mentira. Só falar nele. Será que tem algum gravador aqui em casa? Mano, atende, atende. Para de olhar. Alô? Alô, você sabe quem sou eu? O que você quer dessa vez, irmão? Você sabe o que eu quero. Uai, o que você quer? O que você queria, eu já te dei. Não. Não me deu ainda. Eu quero sua placa de um milhão. Uai, mas já não basta de cem mil? Como você sabe o que o de um milhão dele chegou? Eu sei onde eu estou observando vocês. Você tá me vigiando, irmão? É lógico. Onde que você tá a hora que minha placa chegou? Ela acabou de chegar? Como é que você já sabe? Eu sei. Eu te falei, eu ando vigiando vocês. E eu quero sua placa. Irmão, eu te dei a placa de cem mil já. Você não tá satisfeito? Não, eu quero a de um milhão. Você não quer ver seu filho? Mano, você tá estranho. Eu quero, mas você me pediu a de cem mil. Eu te dei. E você não me entregou meu filho? Você só me enganou. Porque eu tava esperando sua de um milhão chegar. Porque a prova do seu filho tá bem, irmão. E qual que é a prova que você me dá que o meu filho tá bem? Porque eu já te dei a de cem mil. Você não me entregou ele. Você mandou eu ir na mata falando que ele tava lá. Cheguei lá, tava outra pessoa lá. Eu vou te dar a prova do que ele está, viu? Ai, me ajuda, pai. Eu tô com saudade. Só dá o que ele quer. Filho, você tá bem? Tô. Filho, onde você tá? Não interessa onde ele está. Você já ouviu demais. Ou você leva a placa, ou você nunca mais vai ouvir seu filho. Ô, irmão. Mas que garantia que eu tenho que se eu te dar a placa de um milhão, você vai me entregar ele? Você vai ter seu filho. Só faça o que eu tô mandando. Não, mas eu quero uma garantia, irmão. Te dei a de cem mil, você não me entregou. Qual a garantia que eu vou ter se eu te dar de um milhão? Assim que você me entregar de um milhão, você vai ter sua garantia. Então vamos fazer o seguinte. Eu te entrego ela, só que eu só vou te entregar ela pessoalmente e se você tiver com o meu filho do seu lado. Que eu te entrego a placa e você me entrega o meu filho. Eu vou te entregar seu filho, mas sem brincadeiras, sem envolver mais ninguém. Eu não vou envolver ninguém, mas que garantia que você vai me dar que o meu filho vai estar do seu lado no momento que eu te entregar? Você vai ter a prova. Só leva a placa. Não, não tem mais pergunta. Aonde que é pra levar a placa, irmão? Você sabe, louco, pau, na mata. Eu só vou te entregar ela pessoalmente. Se você não tiver lá e não tiver com o meu filho, eu vou voltar embora pra casa. Você que sabe, se você fazer isso, nunca mais você vai ver seu filho. Então se você quiser a placa, é só você tá com o meu filho lá. Então tá combinado, não demora. Se não, nunca mais você vai ver seu filho. Mano, ele tá vigiando nós, mano. Mano, que estranho, né? Mano, acabou de chegar a placa aí. Como assim, mano? Acabou de chegar, mano. Acabei de assinar, ué. Mãe, mas você foi lá fora? Você viu alguém lá? Não vi, mano. Eu não reparei. Olha, você tem que começar a observar mais, velho. Mas será que tá alguém lá fora, mano? Vamos lá ver, mano. Vê se tá alguém lá fora. Muito rápido, tá doido. Sim, vamos lá. Mano, aonde será aquele lugar? Não tem como responder o outro. Mano, olha atrás das árvores, Léo. Eu vou te falar uma coisa pra você. Então, olha aqui. Vamos revisar assim esses cantinhos, ó. O que que a gente vai aprontar? Você vai querer ir pra lá agora? Como é que ele sabe que essa placa chegou? Mano, estranho. Porque se a placa chegou pra você, e ele, ele tava aqui perto da sua casa. Se ele viu a placa chegando, é porque ele tava próximo da sua casa, Léo. Isso eu te garanto. Se não chegar lá e ele não tiver lá, mano. Mano, então, é... Eu vou deixar... Eu não vou deixar essa placa igual eu deixei a doido lá. Igual ele falou, que ninguém quer que envolve mais ninguém. Eu não vou deixar essa placa lá. Eu só vou entregar se for na mão dele. Léo, eu sei que sabe, mano. Só que igual você viu, ó. Ele deu a palavra de homem. Se você levar a placa, o Deide vai estar junto com ele. Então, eu só vou entregar se ele entregar o Deide, mano. Porque eu não vou entregar essa placa. Porque se não, mano, eu vou entregar... Depois, o que mais que ele vai querer, mano? Então, eu sei que sabe, ó. Eu tô com você. Se você quiser ir lá, nós vai, então. Vamos lá. Vamos ter que ir lá. Não tem opção. Vamos lá, então. Fechou? Rapaziada, vamos ter que ir. Acabou de chegar. Nem vou abrir, Rafa. Vou entregar assim. Não, nem vai dar tempo, pai. Como é que você vai abrir um... Se ele já tá te acelerando, de me levar uma coisa que nem é dele, mano? Vambora. Se nós ficar aqui enrolando, nós vamos ficar perdendo tempo, ó. Rapaziada, ó. Vou ter que ir lá, ó. Acabei de receber essa placa. Eu tava feliz. Mas durou um pouco a felicidade. Vou ter que ir lá, ele pediu a placa de um milhão. Já dei a de cem mil, ele pediu a de um milhão. Só que eu só vou entregar pra ele se ele me entregar o meu filho. Isso tudo pessoalmente. Eu não vou colocar, Rafa, no mesmo lugar que ele mandou a gente colocar e ir embora. Não, você vai ter que entregar com as mãos. Sem esse negócio de colocar. Fechou? Fechado, então. Rapaziada, vamos lá entregar. Seja o que Deus quiser, né? Chegamos aqui na maca, ó. E hoje, enfim, nós vamos conseguir encontrar o meu filho e o sequestrador. Eu vou entregar pra ele a placa de um milhão. Mas eu vou ter meu filho de volta. E dessa vez, Rafa, eu não saio daqui sem o David. Então, vamos embora, Léo. Mano, e hoje é o seguinte, vamos tentar entrar em silêncio, porque das vezes que a gente entrou chamando, ele fez casinha pra nós. Casinha, fez armadilha. Igual eu te falei, é a pessoa próxima da gente, Léo. A placa acabou de chegar, não fazia nem 20 minutos que chegou. O cara já me ligou querendo a placa de um milhão. Então, estranho nesse daí. Ou tem alguém vigiando a gente pra ele e passando o recado, ou ele mesmo que tá perto da gente e a gente não sabe o que é. E esse cara é muito esperto, hein, Léo. Mas tem barulho de passo aqui, ó. Aqui assim, ó. Mano, nós temos que tomar cuidado, Léo. Igual eu tava te falando, esse cara deve ser muito esperto e inteligente. Ele deve se camuflar no meio desses matos. Conhece. Sim. Tô te falando. É o lugar que eu coloquei a placa de 100 mil. Certo. Ele disse que ele tava esperando ali. Sim. Eu não tô vendo ninguém. Sim. Aqui a gente faz. Mano, vamos lá e vamos fazer o seguinte, ó. Nós podemos ficar ali esperando ele ali. Ele tentar fazer mais alguma armadilha pra nós, tá? É perigoso. Beleza? Eu não sei dizer como é que esse cara não tem palavra. Porque ele falou que ia estar esperando aqui com o meu filho. E olha, não tem ninguém aqui. Ô, Rafa, é o seguinte, mano. se ele não aparecer eu vou embora. Tá. Não vou ficar muito tempo aqui, não. E eu não vou deixar a placa aqui dessa vez, não. Ô, Rafa. Rafa, atrás de você, Rafa. 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 Aí, Rafa. Rafa, atrás de você, Rafa. Rafa. Na onde, Léo? Mano. O que que ele... Rafa, você tá bem? Rafa. Mano, você tá bem? Sai daqui. Rafa, ele pegou a placa. Rafa. Mano. Rafa, ele pegou a placa, mano. Pronto, calma. Rafa, você consegue ficar aí, eu vou atrás dele. Vai lá, vai lá. Rafa, já volto. Não acredito, vai. Ei, volta aqui. Ei. Rapaziada, olha lá ele. Ele vai sumindo de novo. Sumiu. Ei. Cadê meu filho? Você já pegou a placa, agora... Cadê meu filho? O rapaziada, ele sumiu de novo. Não é possível, cara. Não acredito. Mano, vou ter que ir lá socorrer meu irmão, velho. Outra armadilha que a gente caiu, velho. Mais uma vez. Rafa, ele fugiu de novo, mano. Mano, você tá bem? Mano, foi outra armadilha que ele fez, mano. Mano, dá uma polada na cabeça, velho. Tá doendo, mano? Mano, foi tudo pensado, ele... Ele te atacou, eu fui te ajudar, ele pegou a placa, ele foi pra lá, mano. Mano, sumiu, velho. Eu nem vi, viado. Mano, você tá bem, mano? Não, eu tô de boa, velho. Nossa, eu tô um pouco conto, mano. Cuidado, mano, cuidado. Nossa, o que a gente faz, mano? Quer ir no médico? Não, não, eu tô de boa. Bicho, ele aponta, que foi? Nem sei. Ele foi pra lá, mano. Sumiu? Mano, vambora, mano. Vamos. Tá bem? Tô, eu tô de boa, vamos. Rapaziada, o que que mais... Mano, esse cara, ele já tá chapando já, mano. Ele pegou, mano. Ele pegou a placa? Ele pegou, eu te falei pra você que foi uma amadilha, ele te atacou, eu fui te ajudar, deixei a placa no chão, ele pegou a placa. Nossa, o meu filho deixou levar a placa, velho. Mano, mas eu preocupei com o seu, oi. Ele já pegou o meu filho. Agora, nossa, meu Deus. O que que você vai fazer? Não sei, velho. Agora eu perdi a placa de cem mil, perdi a placa de um milhão, ele te atacou e a gente não recuperou o David. Nossa, mano, ele quase me matou agora, Léo. Mano, vambora que tá perigoso aqui, velho. Não sei que não vai ter que... A única opção que a gente vai ter que fazer é chamar a polícia mesmo, rapa. Eu já te falei pra você, velho. Não, vai ter que apelar, mano. Esse cara é muito inteligente, velho. Ele não tá aqui pra perder, ele não cumpre com a palavra dele, mano, porque ele falou que tá aqui com o David. O que mais que ele quer agora, mano? Mano, já pegou a placa de cem mil, já pegou a de um milhão, o que que ele quer? Vamos só embora, Léo. Rapaziada. Vamos ter que ir embora, velho. Eu jurava que eu não ia entregar essa placa pra ele, olha o que que ele fez, mano. Foi tudo de casa pensado. Rapaziada, nós vamos embora. Vou ver se meu irmão tá bem, vou levar ele no médico. Não sei, depois eu penso, Tô sem cabeça agora. É isso, mano. Deixa o like aí, deixa nos comentários aí, mano, se vocês conseguiu ver o rosto, se você desconfia de alguém, porque eu não faço ideia de quem que seja esse cara, velho. É nóis, tamo junto. Tá muito estranho daí, Léo. Não, tá estranho. Não é confiante, mas não é ficar vindo aqui sozinho, mano. Não, não vai voltar aqui sozinho, não. Tô te falando. Vai chamar reforço. É isso aí. Tchau.